E aí, muito bom, hein? Foi isso aí. Ainda não... Fala aí, galera, beleza? Hoje estamos aqui com o Thiago Tubarão, grande amigo, treinador, lutador, professor, empresário, empreendedor. Estamos tentando. Hoje o primeiro programa, pessoal, do Fito Chacal Podcast. Onde você pode ir mais longe. E lembre-se, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Vamos lá, então? Fala aí, Thiagão. Quem é você, Thiagão? Fala aí pra galera. Meu nome é Thiago Lapoli, conhecido como Thiago Tubarão. O apelido veio porque eu nasci na cidade de Tubarão, sempre gostei de Tubarão. Tenho um tubarão tatuado, então só faltou ter nascido Tubarão, porque o resto é tudo Tubarão aqui. Eu já lutei com Thiago Tubarão. Só esse nome aí, Thiago Tubarão, a gente já fica com medo, né? Já dá o medo, hein, Thiago? É, quando o locutor anuncia lá no ringue Tubarão, até eu me assusto assim, onde, onde? E teve gente correndo também agora há pouco tempo aí, né? Como é que foi? É, pois é, cara. Tem umas lutas com o Marco, chega em cima da hora o pessoal corre, indica o amigo pra lutar. Isso porque eu não sou profissional, né? Imagina se eu fosse lutador profissional, né? Aí eu não lutava com ninguém, eu acho. Seria, então, um semi-profissional? É, tô tentando pegar esse caminho aí. Eu já saí do nível Amador, na verdade, né? Eu vou lutar agora no Floripa Farte com o Alessio, que é um grande atleta, já fui campeão de Maité MMA, e ali é uma luta que eu peguei pra ver qual é o meu limite, entendeu? Eu quero ver se consigo lidar com um cara que já foi um atleta profissional, assim. Então eu tô saindo do Amador, indo pro semi-profissional agora, tô dando um passo, entendeu? Isso com 41 aninhos, né? A idade é só o número, como a gente fala, né? Sabe que até na Fórmula 1, essa tendência dos atletas, depois dos 40, eles continuam competindo, né? Cuidando da saúde, do corpo, alimentação. O que tu acha disso aí, dessa tendência? Não, é possível. Antigamente, a pessoa ali perto dos 40 começava a se aposentar em vários esportes, mas hoje aí, a pessoa sabendo se curar da alimentação, ter uma rotina de vida saudável, né? Aproveitar os avanços da medicina, né? Claro, nem tudo que é jogado de formação dá pra aproveitar, mas a pessoa se formando, sabendo o que é bom, o que é ruim, a pessoa consegue ter uma longevidade esportiva. E é o que a gente tá vendo, né? Tanto no UFC e boxe, na Fórmula 1, pessoas aí beirando os 40, passaram no 40, continuando aí competindo em alto rendimento, né? Então, é possível. Ô, Tiago, me conta de quem são teus ídolos. Claro, não precisa falar de mim, entendeu? Eu chaco, meu ídolo. Quem são os teus ídolos? As pessoas que tu te espelha, assim, que tu te inspira? Cara, meus primeiros ídolos foram, claro, ah, meu papai e mamãe, né? Tô falando de gente famosa mesmo. Cara, o pessoal do rock ali, o Dors, Lênia Urbana, Queen, Pink Floyd, então, rock de modo geral, né? O rock me dá energia pra estudar, pra trabalhar, pra treinar, então, essa música sempre me motiva, né? E no esporte, meu ídolo é muito pessoal da luta, né, cara? Desde pequeno, eu assistia um pouco de futebol, vôlei, natação, mas a luta me encanta de uma maneira que nenhum outro esporte encanta, né? Então, pô, a família Grace, o Marco Ruas, lá do pessoal da década de 90, aí, mais recentemente, Vanderlei, Minotauro, Belfort, o UFC também tá em um evento de alto nível, né? Os atletas cada vez mais complexos. O Ivan Batman, não é teu... O Ivan Batman, não é teu... Pô, Ivan também, Ivan também, Ivan também, ele é um ótimo lutador, é um cara que eu gostaria de treinar com ele, até entrei em contato pra gente fazer uns treininhos, de repente, de submisso aí, pra melhorar meus jiu-jitsu, mas horário não bate. Bruno Jordão, Bruno Jordão. Bruno Jordão. Bruno Jordão, já fizemos treino com ele, é um cara muito atencioso, ele sabe falar exatamente o que tu precisa ouvir pra se motivar no treino. Sim, muito inteligente. É um ótimo treinador, tanto de conhecimento técnico, como conhecimento mental também. João Vargas Neto. Não, Vargas é um meu irmão, né, cara? Pô, sem palavras, sem palavras. É um cara aí que... Eu tava pensando em parar de lutar lá em 2019, só dar aula, fazer evento. Ele me convidou pra treinar, ele melhorou o meu boxe, minha movimentação. Depois eu comecei a levar meus amigos, o Chacal, meu filho, comecei a levar pra lá também, pra todo mundo pegar um pouco daquela energia que ele tinha, então... Não, Vargas Neto, sem palavras. Me colocasse em cada fria, vou te dizer, hein? É verdade. É, mas foi legal, foi legal. Tchau, Tubarão. Venci isso, mas não, pegasse os caras duros, mas venci isso aí. É, eu vinha de 4 ou 5 derrotas no MMA, né? É, MMA, Muay Thai, tinha umas derrotas aí, aí, pô, você juntou comigo, a gente se deu muito bem, a nossa vibe ali, deu tudo certo, aí a gente foi também conhecer o João Vargas, a gente prendeu bastante lá com ele também, e tivesse o quê? 4 lutas de boxe, 3 vitórias, uma vitória de Muay Thai também, O que a gente pode falar pro pessoal de casa aí? Que as derrotas e as vitórias fazem parte da vida, né? Tudo faz parte, às vezes o cara perde, às vezes ganha, né? É, Exatamente, o pessoal que me conhece mais recentemente, não me ouvi perdendo, mas quando eu era mais novo, eu fiz 4 lutas de taekwondo, perdi as 4, 0 vitória no taekwondo, 4 derrotas, e no jiu-jitsu eu fiz 10 lutas, perdi, venci 4, perdi 6, eu acho, isso na faixa branca e 2 na faixa azul, então, no começo é difícil, mas o cara vai aprendendo, vai se aprimorando, né? Aí hoje, eu consegui obter vitórias, devido a aproveitar as experiências, não tão agradáveis, ninguém quer perder, mas é tudo aprendizado, né? Com Chacó é a mesma coisa, tenho certeza que as lutas que tu fez, tu não venceu, mas as histórias que teve depois, trouxe muita bagagem, né? Pra usar no ringue lá. Ô Tuba, então é isso. Me fala da alimentação, por exemplo, tu gosta de que na tua alimentação? Champanhe, ixi, champanhe espumante, a parte de hidratação, tá? Um vinhozinho, ou tu prefere um whisky, assim, um whiskyzinho, um dreier, deste macio? Um destilado aí é melhor, é interessante. Na festa, destilado? É um rum, misturar com café, com refrigerante, um destilado, uma cachaçinha de abacaxi, de pêssego, aí vai. Ah, então a gente chegou numa parte interessante do programa, tá bom? É, opa. É, do podcast aqui, a gente quer saber quem é que tu coloca pra dentro, entendeu? Quem que tu coloca... É, tem uma festa, entendeu? Quem é que tu coloca pra dentro? Aí tu escolhe, tu pode colocar pra fora, não deixa... essa pergunta não tem duplo sentido. Entendeu agora? Quem tu coloca pra dentro, tá bom? Aí eu vou falar alguns nomes aqui, tu vai me dizendo, tá bom? Vamos ver. Pronto? Ixi. Pode ser? Vamos lá. Vado de la Riva. De la Riva. Tu coloca ele pra dentro ou coloca pra fora? Pô, o Vado foi o cara que me incentivou a entrar no esporte. Eu praticava esporte, mas jogava futebol, uma natação, uma musculação pra ficar saudável, tirar um pouco de gordura. Mas quem fez eu ir pra luta, querer fazer evento, me incentivou a fazer faculdade de educação física pra trabalhar com esporte. o Vado foi uma das minhas principais influências, então com certeza se você é uma festa aí ele tá convidado. Colocava pra dentro. Botava pra dentro. O Vado eu deixo. João Vargas Neto. Também, irmãozão. As lutas que eu tive de Maitá em 2019, que eu venci as duas, foi graças a ele, então põe pra dentro. Pode entrar também, João Vargas. Legal. Tainan. Tainan, pô, o Tainan também, ele... toda quarta-feira eu vou daqui até pros ingleses, uma baita de uma viagem, só pra treinar com ele. É um treino muito bom. Tainan hoje pra mim é o melhor para os treinadores de boxe do norte da ilha, né? Então, com certeza o Tainan também tá dentro. Tonhão. Tonhão. Vixe! Botava pra dentro ou não deixava entrar na festa? Não deixava. Até porque nem sei onde ele tá, né? A gente ia lutar, ele sumiu, não sei onde ele tá até agora. Então nem tem como convidar ou desconvidar porque eu não sei por onde ele anda, tá sumido até agora. Ele é muito bom de... Ele fala bastante o Tainan, né? Será que ele luta tudo aquilo ali que ele fala ou não? É, tô curioso. Vai ter um evento em outubro em Tubarão, ele falou que dessa vez ele vai aparecer, vai dar um jeito, né? Então, tomara que aconteça, tô curioso pra ver. Se ele ir lá e me derrubar, parabéns pra ele, vou mostrar que é um cara bom. E se ele não aparecer, vai mostrar que só fala, né? Mas vamos ver o que acontece. Sabe o que eu vejo, né, pessoal? É importante essas personalidades, personalidades distintas, né? Aquele que fala, aquele que não fala, é o mais brabo, o mais engraçado. Tudo isso aí cria, né, as personalidades, assim, dos amigos, dos esportes, né? E isso enriquece o esporte, né? No meu ponto de vista, entendeu, Tiago? Se não, imagina se todo mundo fosse igual. Não ia ter graça. Qual é a graça? É verdade. Tá entendendo? Que graça ia ter? Não é à toa que a gente, cada um de nós, a gente tem a nossa polegar aqui. É diferente. Cada um tem um estilo. um é mais bobalhão, o outro é mais esperto, não sei o que, né? Próxima pergunta, quem tu colocaria pra dentro? Bruno Jordão. Também. É o cara aí que sempre valorizou meu trabalho, meus eventos, abriu o Porto da Academia pra gente ir lá fazer um treino junto. Acho que ele tem o maior canal de boxe no YouTube do Brasil. Então, o cara nota 10 também. O Bruno Jordão já me nocauteou uma vez no treino lá. Eu acordei, eu lembro. Caramba, que isso, rapaz. É muito forte. Olha, muito, muito, muito bom. Vamos lá, então. Vamos agora fazer umas perguntas em relação a ti, tá, Thiago? Primeiramente, queria mandar um abraço por amigos meus aí que se candidataram ao vereador há dois anos atrás. Eu tava preocupado que eu nunca mais tive notícia deles. Agora eles voltaram tudo a me procurar, dizendo que estão se candidatando a deputado federal, estadual. É bom saber que vocês estão bem, Tavam sumido há dois anos. É bom saber que tá todo mundo bem, saudável, tá bom? Quem é, quem é? Um abraço pra vocês aí. Tem especificamente alguém? Não, não preciso citar o nome. É uma, parece que é uma treta. Quem é, é. É, o candidato a vereador todo mundo quer ajudar, chama de amigo, ah, do que que tu precisa? Aí eles sumiram e fiquem preocupados. Pô, cadê os caras que me davam um bom dia, que me chamavam de amigo, querem me ajudar? Aí, pô, apareceram agora com a eleição para deputado, né? E eu tô feliz que eles estejam bem, cara. Dá uma saudade aí, que bom que voltaram, só pra mandar um abraço pros caras aí. É, é época de eleição, o pessoal reaparece, né? É verdade. É impressionante. Tudo certo. Tiagão, vamos lá então, ó. Vamos lá, vamos lá. Fazer umas perguntas em relação a ti, pra pessoal de casa mais te conhecer melhor, tá? Vixe. Cor predileta. Ô, preto, cara. Ô, preto aí. Por que o preto? A preta emagrece? Não, do rock. Eu usei preto durante muito tempo aí, porque era a cor aí que as camisas de rock, as bandas de metal usam muito o preto, o dark. É um estilo, né? E eu me sentia bem com essa cor. Pô, quando era jovem, eu tinha um armário muito colorido, assim. E, poxa, camisa laranjada, vermelha, rosa, que a gente chamava de salmão, né? Pra não ficar tão esquisito. Mas o preto era o que ficava bem em mim, assim, então... É uma cor que ficava legal em mim e a cor do rock errou, então fechou, preto. Isso aí. Animal predileto? Tubarão. Tubarão, né? Já teve alguma destinação ou não? Pô, cara, só os DVDs em casa com filme de tubarão, documentário, tatuagem, por enquanto só isso. Quero mergulhar com o tubarão um dia, mas ainda não tive a oportunidade. Ó, eu vou te dizer, ó, não mergulho. Uma vez eu vi um documentário de um cara que queria ser amigo dos tubarão, o tubarão mordeu e arrancou a panturrilha dele fora. Sério? Eu não ouvi, eu ouvi. Os tubarãozinhos. Eu digo, eu consciente que é um risco. Time de futebol predileto? Ou basquete? Qual é o time que tu topa? Cara, seleção brasileira, só. Neymar, futebol clube? Neymar, pô, Neymar é top. Até porque eu tenho solidariedade com ele porque ele foi acusado injustamente de estupro, né? Virou uma epidemia. Algumas oportunistas aí acusarem homens injustamente pra tentar tirar vantagem, dinheiro, extorquir, né? E ele conseguiu desmascarar ela, conseguiu. Isso é ruim porque prejudica as verdadeiras vítimas, né? Tem até um canal no Instagram que eu indico, Manos e Manas. Eu conheço o pessoal que administra o canal ali até. São duas ex-ministras que elas têm combatido as falsas acusações porque uma delas já sofreu abuso e ela entende que essa falsa acusação tira a atenção das vítimas reais. Porque enquanto a polícia, a mídia, a justiça perde tempo com essas mentiras, com essas invenções, as vítimas reais de violência, elas acabam ficando um pouco de lado. Então, pô, o Neymar, ele foi um cara que tentaram dar esse golpe nele. Então, além de ser um grande jogador, um cara engraçado, eu gosto das declarações... Claro, eu não concordo com tudo que ele fala, mas... Ah, ninguém é perfeito, né? É, mas ele tem muitas... A maioria das opiniões eu gosto nele, né? E teve a situação que ele passou, ele volta por cima. Então, o cara aí, Neymar, tamo junto. Neymar, futebol clube. Neymar, futebol clube. Pô, Neymar vai ver se essa entrevista aqui vai te chamar pra treinar contigo, hein? Vou marcar ele na entrevista depois. Lugar predileto? Lugar... Pô, cara, eu gosto muito das praias de Floripa. Barra da Lagoa, naufragados, naufragados pra mim é um lugar mágico, assim. Isso eu não tive oportunidade ainda pra esses lugares, mas eu quero ir assim que melhorou o tempo, eu quero voltar a ir. A praia me traz uma paz muito legal. Carro ou moto? Carro, eu dei moto. Qual é teu carro predileto? Pô, o carrinho que eu tô agora eu gosto bastante, cara, um sandero ali. Sanderinho, quatro portinhas, o câmbio manual, não gosto de carro automático. Tô com um carro aí que eu tô curtindo. Fala um pouquinho agora dos teus sonhos, da tua família, das tuas metas, o que que tu tem a dizer aí em relação a isso? Sonhos, metas e família. Pô, cara, eu tô realizando que é participar de um podcast aqui com o Chacal. Já disse. Pessoal, deixa o like aí, né? Menos na lista. Pô, cara, um sonho que eu tinha, eu sempre admirei muito o pessoal que sobe no ringue de MMA pra eles... Pra apanhar? É, pra apanhar também. Não, porque assim, o cara pra subir lá, além de ter muita coragem, muita dedicação, muito treino, muito foco, né? E eles... É pressão. Pô, eles dão um chulá pra entreter o público e é legal assim, cara, porque são pessoas que dentro do ringue tem agressividade, tem violência, mas fora do ringue, a grande maioria são pessoas muito gentis, muito simpáticas, são pais. Aquilo é um esporte, uma competição, né? Tem gente que fala pra mim, pô, isso aí é violento. Pô, cara, violento é roubar, é brigar na rua, é estupro, é mentira, né? Violência doméstica, né? Simplesmente doméstica. Tipo, tem tanta coisa aí, né? E tem tanto bandido perigoso e às vezes tem gente que passa a mão na cabeça, ah, é uma vítima da sociedade, ah, ninguém ensinou o que é errado estuprar, tadinho dele, né? Então, pra mim, isso que é violência. Os caras estão no ringue, com médico, com regra, eles estão preparados praquilo. É um esporte isso aí. Então, eu sempre vi os caras assim, pô, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero... Pô, eu vejo o cara como deuses assim, sabe? O cara que sobe lá ficar de frente a frente com o outro e superar o medo, a ansiedade, conseguir mostrar o trabalho dele. Aí, o sonho que eu realizei foi conseguir subir lá e também fiz as minhas lutas de uma etade e MMA. Então, vou fazer mais uma agora. Então, eu sempre quis estar no ringue pra saber como é que é a sensação de estar lá dentro, sabe? Estar fazendo uma coisa que eu admirava meus ídolos fazendo. Isso é muito legal. E a família? Pô, família nota 10. Tem uma mulher nota 10 aí que sempre me apoia, me incentiva, né? Ela não concorda de que eu lute, por exemplo, mas ela sabe que eu gosto, então o final acaba apoiando. Então, tem um filho nota 10 aí, curte rock'n'roll, curte treinar, curte correr da saúde. É um moleque raiz, apesar de ser, né? De estar sendo numa geração azul, tá ali? É um cara raizão aí. Então, é um cara que mergulha bastante aí. Então, é isso aí. Pra ser caro de boas pessoas, bons amigos. Aqui em Floripa tem boas equipes de luta também. Tem o Vado, Monalisa, a Chaguntin, o Tainan. Pô, então... Tô... Na cena época certa. Na cena época certa, eu tô cercando com as pessoas corretas. Isso que importa. Falando, quem lembrei? Maurício Bad Boy. Fala aí do Maurício Bad Boy. O que você tem a dizer desse nosso campeão aqui de Floripa? Pô, conheci ele antes dele ser lutador. Eu trabalhava de segurança na balada, ele ia com os amigos pra curtir a festa lá. E o sucesso dele agora, tá bem, Maurício, né? Não, tá bem. Ele também tinha um sonho, ele viu os caras competindo no MMA, UFC, ele decidiu que também queria fazer aquilo. Então ele treinou, ele pegou a preta de, acho que de Karatê, depois Jiu-Jitsu, depois o Muay Thai. Ele tá aí com, acho que com 30 anos profissionais de MMA, ajudou na Rússia, e ele ajuda muitos outros, né? É legal que ele não quer egoísta, assim. Sempre que ele recebe uma oportunidade pra dar aula em algum lugar, ou pra trabalhar, que às vezes ninguém já queria pegar tudo pra ele, ele vai indicando amigos pra pegar aquele trabalho, aquela vaga, ele já conseguiu muito... Ele monta as redes, né? É, ele conseguiu muita coisa pra mim também, uma época aí, antes de eu começar a trabalhar com educação física, de personal, eu trabalhei de segurança numa empresa que ele me indicou, então foi uma fase que me ajudou bastante com o emprego ali. Então, bad boy aí, parabéns aí por ser essa pessoa, eu continuei assim, nota 10. Eu acho que o bad boy, eu acho assim, ele foi ajudado também, reconheceu gente legal, né? Eu acho que ele viu que o esquema, um dos esquemas assim, de se dar bem na vida ou sucesso, é saber ajudar os outros também, né? Aquela coisa assim, de dar e receber em troca, né? Isso é importante, né? É, o bad boy é um cara assim que ele foi muito sacaneado e também muito ajudado, né? Aí, claro, às vezes quando ele não conhece a pessoa ele tem um pouco de resistência, um pouco desconfiado, normal, mas depois que ele pega carinho pela pessoa ele faz tudo pra ajudar, assim, é bem bacana isso. Ô Thiago, mais uma pergunta pra ti. Tu é muito crítico a essa questão dos transgêneros no esporte, né? É, feminino, né? O que que tu tem a dizer em relação ao esporte feminino e essa... quando começam a ingressar os homens trans pra jogar com as mulheres, o que que tu acha disso? É, trapaça, simples. o que acontece? Eu já me ofereci pra conversar sobre isso porque eu sou formado em educação física, tenho pós-graduação em treinamento de força, estudei fisioterapia também, né? E eu me aprofundei muito nessas diferenças de performance entre homem e mulher, né? E a gente sabe que quem nasceu homem sempre vai ser mais forte. Tá? Eu vou explicar só um fato, tem... eu conheço dez fatos que diferenciam um da mulher, eu vou explicar um só. a gestação. A mulher, ela foi projetada pra gerar uma vida. O homem não tem isso. Tá? Se a gente ver a anatomia de uma mulher, ela tem mais gordura nos quadris e o osso da bacia é mais largo. E isso faz com que a perna da mulher tenha esse formato em V. O homem tem a perna mais reta. Então, o homem tem quadril mais leve porque não tem gordura, né? Não tem essa proteção mecânica pra proteger o feto. Por isso que o homem é mais seco aqui embaixo. E tem a perna reta. A mulher tem mais gordura pra gerar proteção mecânica, pra ter esse amortecimento sem a natureza, né? E por ter quadril mais largo a perna fica em V. Isso atrapalha muito a performance pra dar salto, pra correr. Tanto que a rede de vôlei da mulher é desse tamanho, dois metros, o homem é quase três metros. Porque o homem ele salta mais alto, tem mais força, mais potência, quadril mais leve, a perna aqui bem na vertical. Então, é coisa que não muda tomando hormônio, né? Por mais que os laboratórios aí digam que tomar hormônio vai mudar, não vai mudar. Isso aí é dinheiro. Os laboratórios ganham muito dinheiro vendendo hormônio, médicos ganham muito dinheiro fazendo cirurgia de transição. Mas isso é ilusão, porque o homem sempre vai ter uma performance maior. Isso que eu falei só da questão anatômica. Tem tamanho do coração, tamanho do pulmão, espessura dos ossos, torque muscular. Eu podia ficar uma hora falando disso aqui, né? E uma injeção de hormônio não vai mudar isso aí. É uma pena que... Quer dizer, é uma pena que isso tenha acontecido, né? Permitir que pessoas nascidas homens compitam contra mulheres, né? E a gente tá vendo que nasceu quebrando todos os recordes na natação, na luta. Uma pena, né? Teve uma mulher que lá lutou com Fallon Fox, que nasceu homem, foi pro hospital com traumatismo crâniano, porque o osso da mulher é uma casca de ovo, o osso do homem uma rocha, na hora do impacto, o osso macio não vai quebrar, né? Então é uma baita de uma covardia. Mas é bom que o mundo tá começando a acordar, né? De tanto ver mulher se machucando, se acidentando, perdendo títulos. Nos Estados Unidos, né? E já estão criando categorias separadas pra transexuais, né? Na natação, no rugby, alguns suportes aí que nasceu homem tá botando categoria separada pra que as mulheres parem de ser prejudicadas e machucadas, né? Principalmente. É meio que eu ver assim como meio uma burrice, né? Isso aí de quem tá fazendo isso, colocar esses fatores diferentes pra junta, é bem... Coisa de gente bem burra, hein? Eu até agradeço a pergunta, como eu falei, eu me ofereci pra conversar com outros canais aí de entrevista, com deputadas aí que se dizem de direita pra falar sobre esse assunto e todos com medo, desconversam, até marquem entrevista com um cara aqui de Floripa, ele desmarcou, não vou citar o nome pra não queimar o cara, mas, né? Sim. Mas, enfim, muita gente tem medo e não tem que ter medo, é realidade, é ciência, o que eu falo é baseado na ciência, né? E eu acho que vai chegar um dia que a gente vai olhar pra trás, cara, e vai se vergonhar do que ponto a gente chegou, né? Hoje a gente não se vergonha do nazismo, da escravidão, lá do fascismo, da União Soviética, são momentos vergonhosos na história. Da mesma maneira a gente vai lá pra trás e vai se vergonhar a gente ter deixado tanta mulher se quebrar, ficar pra trás, ficar de fora por causa desse tipo de coisa. Tanto que na Olimpíada botaram o... Acho que o Lauro Hubbard no levantamento de peso. Ele representou a Nova Zelândia, tendo nascido homem, representou a Nova Zelândia na seleção feminina e a mulher da Nova Zelândia ela ficou de fora da Olimpíada. Uma mulher que ela passou pela menstruação, que ela treinou, ela passou por todas as fragilidades que o corpo feminino tem comparado com o homem e no final, na hora de realizar o sonho de ir pra Olimpíada ficou de fora porque uma pessoa que nasceu e levantou mais peso que ela fez pra Olimpíada no lugar dela. Na verdade, é uma questão política. É uma questão política. É totalmente política. É porque o comitê olímpico internacional, as pessoas falam ah não, se o comitê olímpico deixou, então é porque tá certo. Não, porque o comitê olímpico ele não é científico, ele é político. É político. Ele é político. Eles querem fazer uma inclusão ali de qualquer jeito sem pensar, sem medir as consequências. As pessoas que estão envolvidas com o esporte, lá a gente não tem ex-atletas, não tem cientista, não tem preparador físico. São pessoas que viram que o esporte olímpico dá dinheiro e se envolveram. Ali tem lobista, tem empresário de outros ramos. Não é gente de esporte que comanda ali. Então eles colocam a política acima do esporte, infelizmente. Show de bola. Tiago, vamos fazer agora a última brincadeira do programa. Tá bom? Agora tu vai cantar tua música predileta. Agora tu vai cantar tua música predileta. Vai, vai lá. Esse aqui, esse rostinho bonito, o Hot Six. Canta tua música, ela vai te acompanhar. Isso. Ela passou do meu lado. Oi, amor. Eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então... Opa, é. Vai, vai. De novo. Pode cantar mais longa. Hoje hoje não tem loar, legião urbana. Vamos ver. Hoje hoje não tem loar, legião urbana. Ela passou do meu lado. Passou do meu lado. Oi, amor. Oi, amor. Eu lhe falei. Você está tão sozinha. Sozinha. Ela então... Ela então... Sorriu pra mim. Sorriu pra mim. Aê, muito bom. Foi isso aí. Ainda não... Aê, muito bom. Ainda não tem nome essa aqui. Depois tem que batizar, ó. Se alguém de casa souber um nome legal aqui pra... Batizar, ó. Pra nossa mascote aqui do programa. Até combinou com fundo, né? Ficou com fundo, né? Ficou, ficou bonito. Tchau então, pessoal. Tchau, então, pessoal. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve. Se inscreve. Compartilha. Compartilha. E quem quer ser aí entrevistado, acha que tem uma história legal pra contar, entre em contato. Tiagão, valeu. Muito obrigado, então. Obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria. Obrigado pelo espaço. Valeu, pessoal. De mente confortável. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista aí. Tiago Tubarão. Empresário. Empreendedor. Pai de família. Marido. Trabalhador. Estudante. Que mais? Youtuber também. Lutador. Treinador. Credo. É bastante coisa, hein? É. E agora estrela de podcast também. Estrela de podcast. Valeu, pessoal. Obrigado, Chacal. Parabéns. Tchau, valeu. Obrigado. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma